Olá, aula de raciocínio lógico do Sete Humano, nós vamos fazer capítulo 2, aula 3. Correção da atividade devolutiva número 2. A distância entre duas cidades é de 300 quilômetros. Um automóvel percorreu no primeiro dia um terço da estrada e no segundo dia dois quintos da estrada. Quanto que ele percorreu nesses dois dias? Então vai ser um terço de 300, mais dois quintos de 300. Um terço de 300 dá 100, porque é um terço vezes 300, mais dois quintos vezes 300. 3 dividido por 3 dá 1, então vai dar 100, mais 600 dividido por 5, se não me falha a memória dá 120. Então ele percorreu nesses dois dias 220 quilômetros. Ok? Numa turma do colégio, 12 alunos gostam de azul, 1 quinto da turma gosta de verde e 1 meio gosta de amarelo. Qual o total de alunos? Então, 1 quinto de x, mais metade de x, mais 12, igual a x. Certo? Tirar o MMC, 1, 1, 10, 10, 5, 2. Então vai dar 2x, mais 5x, mais 120, igual a 10x. Aqui dá 7. Então vai dar 120, igual a 10x, menos 2x, menos 5x. 120, igual a 10x, menos 7, 3x. 3x igual a 120, logo x igual a 40. 40 alunos tem na sala. Um produto foi vendido por 100 reais. Calcule o lucro do vendedor sabendo que ele lucrou 1 quarto do preço de custo. Um produto foi vendido por 100 reais. Então, preço de custo... Preço final é igual a preço de custo, mais x% do preço de custo. Um quarto é a mesma coisa que 25%. Correto? Um quarto é a mesma coisa que 25 sobre 100. Divide por 5, vai dar 1, entendeu? 100. Desculpa. Divide por 5, vai dar 5, ó. Divide por 5, vai dar 5. Divide por 5, vai dar 20. Divide por 5, vai dar 1, vai dar 1 quarto. Então, um quarto é 25%. O preço final dele foi 100. É igual ao preço de custo, mais 25% do preço de custo. Certo? Então, vai ser 100. É igual a PC, mas posso colocar 1 quarto, a mesma coisa. Vou tirar, vai dar 400, é igual a 4 PC, mais PC. Correto? 5PC, preço de custo, é igual a 400. Preço de custo, é igual a 400, dividido por 5. Preço de custo, é igual a 80. 8 vezes 5, é igual a 40. Certo? Mais um zero, é igual a 80 reais. Então, ele custou 80 e ele vendeu por 100. Você sempre tem que usar essa formulazinha. Sempre tem que usar essa formulazinha para facilitar. O saldo bancário de Arnaldo é 216,25 negativo. Ou seja, menos 216,25. Qual é a quantia que ele deve depositar para que ele fique mais 203? Então, ele tem que depositar 216. Se ele depositar 216,25, o saldo dele fica zero. Para ele chegar a 203, ele tem que depositar mais 203,75. Certo? Para o saldo dele ser 203,75. Então, na verdade, eu vou fazer uma soma dos valores. 216,25 mais 203,75. Zero, 10, vai um, nove, um, dez, vai um, dois. Ele tem que depositar 420 reais. Certo? Quando ele colocar na conta 216,25, ele vai zerar. Vai ficar com saldo zero. Para ele ficar com saldo positivo de 203,75, ele tem que depositar 213,75. Então, se eu somar esses dois saldos, vai dar 420 reais. Certo? Aqui, escreva os próximos números em cada sequência. Menos 6, mais 6. Menos 6, mais 6. Aqui vai ser menos 6. Aqui, eu estou multiplicando por menos 2. Por menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2, 12 positivo. 12 positivo, menos 2, dá menos 24. 24 vezes 2, dá 48. Tá bom? Vou pedir para vocês fazerem os exercícios número 3, 7 e 10 da página 5. Tá? Obrigado.